10ª Taça Férias de Futsal 18 equipes estiveram participando de mais este torneio realizado pelo Dino Borges. Na noite de hoje, pela Série Ouro, se enfrentaram a equipe do Real Bragança e Molinari. O Natal mais feliz é feito de muito amor e presentes Goldfinger. Par de brincos a partir de 10 de R$ 9,90. Pingentes a partir de 10 de R$ 9,90. Aliança Goldfinger, ouro 18 quilates a partir de 10 de R$ 49,90 cada. Anel Solitário a partir de 10 de R$ 49,90. Óculos Solar Espido Masculino 10 de R$ 19,70. Goldfinger, presentes que fazem o Natal mais feliz. Sexta-feira 13, para muitos, noite de terror, noite de azar. Mas hoje não, noite da decisão da 10ª Taça Férias de Futsal. São 16 anos fazendo campeonato aqui em Bragança, que eu fiz. A nossa organização cresceu bastante esses 10, 16 anos. Mas eu, sinceramente, tinha ficado bom no começo, né? Quando eu me entendi bem com o secretário que estava lá, que era o Tyson, né? Não vou falar, eu sei, mas agora a gente não tem um bom entendimento com o secretário que está lá, o Carlinhos. E para não ficar lá tudo abatendo, já que ele quer assim, e para o bem das equipes, para que ela não seja prejudicada, eu vou me afastar, parei e a última não dá mais. 60 anos de idade, eu vou ficar sossego agora para mim e o pessoal toca. Eu só não quero que eles parem, as equipes não podem parar, mas eu já dei o que deu. Agora esse ano, tudo ok, tudo em ordem, terminando com festa, né, Dino? Graças a Deus. E eu vou convidar também, aproveitar, até o Adriano estar convidado também. Na quinta-feira nós temos uma, onde tudo começou, que foi no Alegrete, que eu comecei tudo lá. Nós vamos encerrar lá, fazer uma homenagem lá, e acaba tudo, encerra tudo. Pela Série Ouro, Real Bragança e Molinari se enfrentaram na grande final. A gente sabe que é um jogo difícil, né? O Real Bragança é um time que já vem há muito tempo jogando junto, entrosado, né? A nossa equipe também tem uma boa qualidade, né? Infelizmente, perdemos com alguns erros, tanto nós como o da arbitragem também, né? Alguns lances que eu acho que inverteram, né? Mas a gente sabe que a arbitragem, o problema não é só aqui na região, é o Brasil todo. Mas não desmerecendo e não tirando o mérito do Real Bragança, que todo mundo sabe que já seria um jogo difícil para nós. Mas conseguimos fazer um bom jogo, faltando 10 minutos. Acredito que deu para ver que a nossa equipe tem qualidade e que no próximo campeonato a gente vai também dar trabalho novamente. Realmente, não esperava fazer os dois gols, né? Até brincava no vestiado que se saísse penho, quem estava na trilharia ia bater. Como eu estava na trilharia com três gols, eu assumia a cobrança. Mas não esperava, não, fazer dois gols na final, não. Após um domínio total do Real Bragança no primeiro tempo, o time do Molinari volta disposto a mudar a história do jogo. Com muita garra e determinação, Molinari assusta os adversários, fazendo três gols e quase chega ao empate. Final de partida, Real Bragança bicampeão 4, Molinari 3. Sobre a partida, a equipe deles também veio muito forte. No começo a gente entrou muito mais superior na partida, mas com o decorrer do jogo a gente acabou dando uma caída e eles cresceram no jogo, que foi que eles conseguiram fazer três gols. Aí ficou um pouco complicado, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu dar um melhor entre nós, a gente começou entre nós e a gente conseguiu voltar bem na partida. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, não ia ser um jogo fácil. Por detalhes, aí a gente não... Segundo jogo a gente jogou bem, primeiro tempo a gente entrou meio desligadão. Mas foi um bom jogo, cara. Dá um mérito para eles, mas faltou detalhe para a gente no final. Dois tempos bem distintos. O primeiro tempo totalmente deles, o segundo tempo totalmente nosso, mas infelizmente no tempo que eles tiveram, eles aproveitaram e fizeram quatro gols. Mas infelizmente não deu parabéns para eles. Está tendo um bom espetáculo, a arbitragem não está deixando comprometer, né? Espero que acabe tudo bem aí. Parabéns à organização do Dino aí. Espero que ele, como ele mencionou alguns dias atrás nas redes sociais, que ele não desista, né, Adriano? Porque são os poucos indilizadores que gostam da modalidade. Espero que ele continue com sucesso. Espero que ele tenha gostado.